A situação aqui é tão agravante, você não pode nem mexer com o turista do outro lado, não pode apontar para o outro lado, você não pode fazer nenhuma menção em relação ao outro estado. Tão grande é o conflito entre as duas nações. E hoje nós estamos vivendo ainda uma época ainda mais conturbada em relação à política entre os dois países. É uma situação que vem há milênios, passando pelo menos os mesmos conflitos, e eu acho que isso pertence a um pouco do sofrimento de Cristo, que vem passando de geração em geração, e eu acho que isso é uma terra, na realidade não é uma terra sagrada, é uma terra de sofrimento, de penitência. Talvez o sacro, o sofrimento é sacro, é sagrado sofrer, o ideal é sofrer, o ideal é a felicidade. Eu não sei até que ponto essas civilizações enfrentam esse conceito. Mas o que a gente vê aqui é que realmente é um lugar de sofrimento que passa de gerações, gerações de séculos, de séculos e séculos, e assim vai continuar por anos e por séculos.